É, rapaziada, cobrança de falta do FIFA 94 ao FIFA 2023. Sempre rola um react desse tipo de vídeo quando lança um vídeo novo, né? Um vídeo novo quando lança um FIFA novo. Tô ficando maluco. Já deixa o like, o link do canal tá na descrição. Começando com o FIFA International Soccer 94. Nessa cobrança de falta, maravilhosa, né? Olha lá. Lindo, maravilhoso. Pra 94, 95? Nem vou comentar, mano. A gente só vai prestigiar porque isso aqui, mano... Isso aqui já é histórico, né? Foi 95. Como é que eles... Mano, naquela época. Olha a tecnologia que a gente tinha naquela época, né? Tipo, é muito, muito, muito inferior que a gente tem hoje em dia. Mas eles conseguiam fazer uma coisa divertida e legal. Se liga. A gente vai pro FIFA 96. Tem essa espécie de seta ali, tipo um alvo no chão. Vocês viram? Mas notem. FIFA 96 tinha jogado ensaiado, ó. E o cara meteu no ângulo. Na trave pequenininha. Agora, uma coisa a gente tem que pegar no pé também da EA aqui, né? FIFA 96, 97 teve uma queda gráfica, né? Que estranho, mano. Parece qualquer coisa, mas mesmo futebol. Menos futebol. Foi um gol? Meu Deus! Não foi gol, não. FIFA 98. Copa do Mundo, hein? Olha a setona, mano. Olha a setona, velho. Não, e o mais engraçado, né? Esse canto totalmente aberto. O goleiro tá simplesmente no meio. Poderia tá um pouquinho mais aqui pra fechar um pouco esse canto. Tem quantos jogadores? Um, dois, três, quatro, cinco, seis na barreira aqui, velho. Óbvio que ele ia marcar o gol. Óbvio, né? Tipo, faça o gol aqui. Por favor, o goleiro não vai chegar. E ele ainda cai com o braço, né? Estranho. Foi o 99, né? A mesma seta, mas com um gráfico um pouco mais bonito pra época. E tem uma curva agora bizonha. Vamos ver o que vai acontecer com essa curva. Toma, no ângulo. Fala da curva agora, Lucas. Fala, fala. Simplesmente no ângulo. E o goleiro? Nossa Senhora. FIFA 2000. A gente tem a seta, mas mudou de cor. E tem agora algumas opções, como por exemplo, ó. Quadrado e bolinha ali pra você apertar e selecionar o jogador, acredito eu. Vai mandar por cima, né? A trave bizonha. Essa... Nossa. Essa trave do FIFA aí, mano. FIFA 2000. É a coisa mais estranha e absurda da história do futebol, né? Até o FIFA mais antigo não era tão feia como essa trave. Que simplesmente pegou uma trave bizonha e botou no jogo, mano. Essa ainda é estranha. FIFA 2001. Ainda é com a seta, rapaziada. Toma. A rede era um... A rede era qualquer coisa, menos uma rede. Olha lá. Dura que nem um pau. Aí foi em 2002 e a gente tem uma evolução gráfica legal, né? Olha, o gramadinho é bonito, os detalhes. Mas ainda é na seta, a cobrança de falta. E tem um... Olha o tamanho do quadrado em cima do jogador. Rolaço. Realmente, de longe, o melhor que a gente tem até agora. E o Vieira que marcou. O jeito que ele vai na bola é meio tosco, mas o golaço. Eita, aí a evolução bizarra. Olha a bola bem mais... Aqui a gente tem um salto de geração, com certeza. Foi em 2003. Aqui, mano, a modelagem dos jogadores está mais bonita. A trave está mais bonita. O gramado está mais bonita. A torcida está mais bonita. A bola está mais bonita. E o sistema de cobrança totalmente novo. E eu lembro, eu jogava aqui. Eu joguei pouco, mas eu joguei. Ainda preferia jogar a N11 na época. Ou o Pass. Olha o golaço do Roberto Carlos, né? Uma bomba lá no ângulo. FIFA 2004. Um pouquinho melhor também, mas aí ainda com dificuldade de acertar a trave. A trave está estranha. Mas a rede está bonita, se liga, mano. Agora eu não sei como está a movimentação dela. E temos uma cobrança diferente também. Golaço. Pô, aí estava bonito. Esse Fifinha aí, vamos dizer que é o melhor agora de todos aí, né? Evoluiu bem. Esse aí a câmera está meio estranha, porque está muito perto. Mas é o mesmo sistema de cobrança do FIFA 2004. E é o Becker no Real Madrid, né? Sabia bater bem na bola. Uma bomba. Eu preferi o passado, para ser bem honesto com vocês. Mas a batida foi legal. A batida foi legal. Aí, mano, o bruxo, né, cara? Essa bolinha da Nike era sacanagem de bonita. A rede muito melhor, né? E o Ronaldinho na sua comemoração. Olha como ele bateu bonito, mano. A rede que teve uma evolução legal. Chegamos no FIFA 2007. E o FIFA evoluindo bem, né? Com o passar do tempo. Olha só como está bem mais bonito, mano. Henry, Arsenal lendário. Contra o Manchester United. Toma. Nossa, a bola teve vida própria no final. Não sei se vocês viram ali. Mas olha a batida, mano. Como o jogador está com um movimento bem legal. A bola também, a rede. FIFA 2008. Já mudaram um pouco a câmera. Se liga. O gráfico está um pouquinho melhor. O gramado está da hora. E uma batida bonita do Pirlo. Preparou o correio bonitinho. Soltou o pé. Toma. Olha o Juninho, caramba. Juninho pernambucano. A cor dele está estranha. Parece que está bugado. Olha. Não sei se é a iluminação. FIFA 2009. Juninho. Lyon contra Mônaco. O gramado gasto. A rede legal. Aí já tinha um gráfico bem, bem da hora. Apesar do Juninho está meio estranho. A cor dele está estranha. Sei lá, mano. Cristiano Ronaldo, FIFA 2010. Real Madrid e Atlético de Madrid. Frangaço do goleiro, né? Não, porque ele está com uma faixa no nome. Alguém sabe me dizer? FIFA 2010. O que tem essa faixa ali atrás? Era assim o uniforme? Não é possível que era assim, mano. Nossa, mas que frangaço. Olha que legal, mano. Estava chovendo. Inclusive a bola está com um aspecto de... Está ligado quando você vai jogar na chuva e dependendo da cor da bola fica meio que brilhosa, assim? Estava com esse aspecto aí. Legal, cara. FIFA 2010. Chegamos no FIFA 2011, né? Cada vez melhor. Bem bonito aí, né? O Gerrard soltando aquela batida seca. Tem muita gente que acha o melhor FIFA... O FIFA 14. O FIFA 17 também é bem elogiado. Qual vocês acham melhor aí? Para a galera que é fifera. Temos foi 2012 com o Drogba. Eu acho que o 14 foi um dos que eu mais joguei, cara. 13, 14, por ali que eu... Quer dizer, o que eu mais joguei são os últimos agora porque eu tenho um canal. Mas na época eu não tinha canal e jogava bastante. Acho que 14, 13 aí eu me diverti muito. Toma. Temos agora o Robin no FIFA 13. Lendário Robin. Pensar que esses caras estão se aposentando tudo, né? Drogba já se aposentou. O Robin se aposentou. Iberri, que era companheiro do Robin, anunciou a aposentadoria. E a galera lendária vai se aposentando, mano. Van Persie, outro que já foi. Já se aposentou. Foi 14. Toma. Olha que engraçado, mano. Tem um lado que está vazio, velho. Tem um lado ali vazio do estádio, mano. E o Van Persie vai lá e... Caramba, a barreira se mexeu, abriu, ele bateu bem, né? Bateu forte, o goleiro aceitou legal também. FIFA 15. Graficamente bem mais bonito que o 14. Bem bonito. Nossa, que batida, né? O jeito que ele bateu na bola foi legal, cara. O Bale. Eu não sei se era personalizada dele. Mas olha como a bola cai rápido. E ele pega bem. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, FIFA 16, rapaziada. Saudade dele no Liverpool, né? Jogando aquela bola maravilhosa. Maravilhosa. Por baixo. Nossa. Aí o Little Coutinho tirou onda. Ó. Bateu forte por baixo, sem chance para o goleiro. Davi Luiz hoje no Flamengo. Na época no Chelsea, no F17. Olha que batida, mano. Tá maluco. Que golaço. Ele vai, vai, vai. E ele bate daquele jeito que o Davi Luiz faz, né? Essa batida de lado dele aí, que ele fez um gol na Copa do Mundo no Brasil assim. Neymar no FIFA 2018. Inclusive o Neymar tá com topete descolorido, parece aqui, ó. Aí a gente já tá no FIFA bem recente. E não tem muito o que falar, né, cara? Cada vez melhor. Inclusive eu acho que o FIFA 23 tá com um sistema melhor de batida de falta do que o anterior. E o FIFA 21 e o FIFA 20, que ficaram praticamente ali uns 3, 4 anos igual, né? Igualzinho. Messi no FIFA 19. Contra o Liverpool, né? Lembrando aquela Champions. Toma. Só que na vida real foi mais no ângulo, né? Foi uma bola mais perfeita que no videogame. Só pra vocês terem uma ideia. Aquela na vida real foi no ângulo, mano. Foi uma brincadeira. Ainda assim o Liverpool se classificou naquela Champions League depois daquele jogo lá no estádio deles. FIFA 20. Nossa. Aí o Ibra pegou pesado, né? Soltou o pé. O Ibra no Milan. Batendo forte. E no FIFA 2020, o Ibra já tava no Milan? Porque eu lembro que ele tava no Los Angeles. Caramba, já tava um tempo no Milan assim. FIFA 21. Suárez. Bolaço. E o Suárez que hoje tá jogando no Nacional, né? Olha como ele vai consciente, bate bem. Ney pulou atrasado. O goleiro caiu meio estranho. FIFA 22. Recente, né? Ainda nesse sistema aí do FIFA 20 e do FIFA 21. Foi bizarro, né? Foi bizarro esse goleiro aí, mano. Tudo bem que a bola fez uma curva bizarra também. E agora anotem, né? FIFA 23 tem bem mais informação na tela. Aqui já tem as opções que dá pra fazer. Chutar, fazer um passe. Um passe mais curto. Tem também aqui as habilidades do Lewandowski pra bater na bola. Olha só. Você vê força do chute, curva, precisão. E aqui tem um novo sistema de batida que eu acho mais legal que no FIFA passado. Tá? Eu acho esse sistema melhor. Eu não sei o que vocês acham. Então comenta aí. Inclusive pra pênalti mudou também esse canteio. Eu tô preferindo agora. Mas é questão aí também de preferência, né? Enfim. Eu acho assim melhor. Tô achando. Tô achando ainda. E aí, nesse FIFA 23 tem todo esse replay diferente também do Hyper Motion. Mostra a distância. Mostra a força. Que ficou bem legal. Na minha opinião. Olha o jeito que o Lewandowski vai na bola, mano. Bem da hora. Enfim, rapaziada. Acabou. Era a última batida. Não tem mais FIFA, né? Vamos ver o que vai vir pro EA Sports FC que vai ser o próximo FIFA. Que não vai se chamar mais FIFA. Tamo junto. E até o próximo vídeo.